oi e o vídeo de hoje vai ser bem diferente de definir cascavel já vem me buscar aqui deixa eu trancar aqui vídeo de hoje mano é um vídeo que eu já fiz com a mãe dela já fiz com a minha mãe e hoje eu vou fazer com a minha prima esse vídeo ali olha ele tá me esperando ali na frente e aí dormindo bem tá só remela e agora vamos lá né mano partiu esse vídeo você acha que ela vai gostar velho vai ser surpresa vai ser surpresa porque ela não sabe mano eu acho que que não gosta o vídeo ainda e como ela já falou o vídeo de hoje já fez a minha mãe né então a única que falta é carinho levanta sim então vamos fazer essa comprinha do mês para eles espero muito que eles gostem não sabe que vai ser uma companhia do mês que ela vai encher o carrinho vai comprar o que quiser e é isso mano espero que ela fique feliz e outra coisa vocês fica falando que eu não ajude a minha família aí mano eu já ajudei tanta coisa minha prima tá aqui a gente eu já ajudei tanto a minha família só que eu não gosto a gente não posta tudo que a gente faz mano porque senão sei lá mano é meio que inconveniente ficar postando tudo 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 entendeu a gente posta só algumas coisas então velho ajudei de tantas formas então hoje é a vez dela de ajudar fazendo esse vídeo aí a compra do mês espero que ela goste e quando a gente terminar de fazer a compra que voltar aqui para casa vou mostrar também algumas coisinhas para vocês aqui na casa dela tá bom então é isso tudo bom para lá fazer a surpresa para ela espero que ela goste vai dar certo brau bem por aqui essa rua para a esquerda aqui já tá chegando e mano mais uma coisa a lojinha deles que inaugurou velho a gente não gravou também mas veio a gente veio de madrugada aqui ajudar ele a montar tudo a noite saímos tá amanhecendo o dia e a gente aqui ajudando eles a colocar preço arrumar um monte de trem vou mostrar aqui a lojinha deles para vocês e foi muito rolê para a gente tipo conseguir se programar para poder ir hoje porque como a gente trabalha aqui na lojinha então tipo vai ter que ser meio na correria a gente vai fazer a compra e voltar porque ficou os dois na loja mano trabalhando ele acordou um pouquinho tarde então deu uma atrasadinha aqui mano carrinho deles ó eles trabalham com decoração um negócio de papel de parede envelopamento estreito dinheiro inclusive eu já trabalhei com o evandro e tá bem aqui mano na lojinha deles aqui na frente ó isso aqui é a lojinha deles ó xeroxi e aí bom dia bom dia bom dia cachorro ela tem que fazer direito e vanda assim e ela já veio dar um abraço no seu tio né dois reais é um presente misterioso então vamos com nós que tá lá o presente misterioso é uma casa de 200 mil reais e olha só como ficou a lojinha deles mano ficou bem top bem arrumadinho ó aqui mano para vocês verem aqui como é que era a lojinha deles antes era desse jeitinho aqui ó bem bem simples mas era bem organizadinho ó aí daqui mano virou isso aqui ó essa loja cheia de tudo olha aqui olha antes e olha depois como ficou cheião olha lá ligando para trás nós vai voltar ela não chora mas que ela triste pentear porque tem que ficar bonita no vídeo né e o vídeo de hoje que a gente vai fazer contigo o que vamos lá é uma é uma coisa que a gente já fez com a mãe com a mãe dela também e vai ter que encher eu cair e eu vi que a geladeira tava precisando eu vi lá então é a compra do meio vamos lá prepare-se as mãos e bis e olha que a carina falou pra gente ela não sabe fazer as compras do mês só eu não acredito geralmente é mulher que que sabe fazer a compra sabe tudo sabe onde tem tudo que falta aqui do que não tem já lá é o evandro e vamos até a mulher da relação né e o supermercado que ela escolheu foi esse aqui olha forte atacadista bem aonde bem aonde bem ario achou uma vaga para estacionar bem ali pronto estacionou para o negócio está funcionado e agora vamos hora de pegar os carrinhos para fazer as compras e a prima aqui ó ligando foi bom ele vai comprar mano do céu tô mandando para ele mandar a lista me manda a lista aí na compra do mês para não passar vergonha levando a gente tá descobrindo aqui que você que é a mulher da relação que sabe a lista de tudo que que é isso aí mano que papo é esse uma boa história ó carrinho na mão vamos lá agora ver né comprar os trens fraldinha bovina fregonha eu tô gravando o cara falando na rede e não sabe né que a curiosidade matou o gato olha o que ela tá olhando ali mano olha o que ela tá olhando é uma máquina que levanta como né meu deus e se cai nós morreu e sai pra lá para vocês verem como a gente não tava mentindo olha o evandro mandou a dona de casa ó papel de biscoito para ela leite frutas iogurte braga tudo é pra ela rancheiro detergente de avalança tudo que eu tô fazendo a propaganda da gata a propaganda da gata patrocina olha cara tá de depósito da gente Mabel e a outra rancheira de qual vocês qual vocês acham melhor qual qual e eu nem conto para você irmã ontem eu a gente passou a madrugada postando na olx o negócio do apartamento dela para vender e acabar de mandar mensagem para ela não foi muito grande está disponível então vai só mandar a mensagem para visitar uma hora e para vender meu apartamento no meu deus vindo para comprar o apartamento dela novo no décimo primeiro andar de primeira 13 andar muito chique ela vai ficar olhando assim ó lá de cima lá vai ficar tudo assim ó ó resumindo a prima resolveu pegar essas duas da rancheira aqui porque ela é fã da rancheira já a gente não a gente é fã da Mabel então quando a gente faz compra só pega Mabel uma enquete para saber qual é melhor bora ver que você segue morris dela vai dizer já pega o cookie da ela porque tá lá na lista levar biscoito para ela pegou mais dois anos como é eu sou observadora nos valores eu sou muito econômica econômica 799 Deus me defenderei ver que meu deus meu deus grudou vixe grudou que o pão deixa eu desgrudar aí ó desgrudando e vai dar um cheiro no meu cangote né essa vai ser a minha melhor ficar esse que nojo a prima é um exemplo de mulher econômica viu um 79 jamais levado ela é até um exemplo que tava perguntando o marido qual que era o feijão a marca do feijão a marca de tudo é só que tu ensinou e esqueceu né tu ensinou e esqueceu aham sim e olha quem que tá ganhando mano Mabel olha pra ele tá ganhando que isso é nós passando vergonha aqui toque lá toque lá é o clube da velha que tá aí volta aqui mas tem que ser que voltou tu conhece o nós prima tu conhece nunca nem vi a vergonha olha ela passando vergonha bem-vinda ao nosso mundo que porra tua filha fora no aluno no 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 Noём não no meu nome do céu senhora se ela deseja mais alguma coisa senhora senhora tá tudo bem não tô vendo isso morrendo aqui não é feis de sabia é não sei o que começou a ser ter danado é diferente é porque eu sou vegana não gosta de bicho muito congelado a gente como tudo se você der pedra para ele como é que eu tô falando papinho pegar papel dele que o do grandão porque tem uma bunda mais para cagar lá para quem não sabe qual é qual é a bunda mais que vai cagar lá sou eu tô pegando sempre quem lembra disso aqui no canal da gente a prima assistia ela lembra ela já ela já tá até arrumando aqui ó isso aqui tá solteiro você tira tira daí tira bota para cá namorando todo namorando e esse foi o carrinho da minha prima olha como que ficou mano lotado lotado de coisas e agora vamos na hora do chute quanto eu acho que vai dar a gente enquanto eu acho que vai dar a prima aqui vai com o primo a besteira então gente eu acho que vai dar uma faixa de rachando ser o senhor tem que passar mais perto ganha 800 vai dar conta eu acho que vai dar mil e mil e sete cento aplicando mil e duzentos eu vou chutar aqui um setecentos e oitenta por favor tem que dar isso aí se chega perto de 800 se chegar perto de 800 ela ganha se chegar em setecentos e pouco eu ganho se chegar em mil ela eu sou dona de casa faço compras eu sei como que o valor que vai dar essa compra vai dar uma coruja vamos ver então vamos lá por caixa né passar as comprinhas agora é hora de levar para casa faleceu o resultado meu Deus setecentos e oitenta e dois e ele hora de pagar né sábado do que ela é maior comprinha na prima feita e cadê a felicidade a felicidade olha o carro indo embora aqui aí se você é no som maior é no forte atacadista forte atacadista deixei um rio eu deixei um rio dentro do gelo lá mano para eles a gente tem que ajudar o trabalho dele né mano é muito bom ela perdeu comigo e eu aprendi com o nosso rio e não tendo a tristeza deixei um rio aí mano partiu levar as comprinhas da prima para nossa casinha lá e viral e E aí o que 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 é a carina só sabe fazer compras que você se você cozinha cozinha e alimentação é só é só você né então eu levei a pessoa errada para lá para fazer compras lá vai ela com a sua mãezinha para escolinha olha tudo que tu te passando aí na rua e levando quanto que tu acha que deu a brincadeira lá para ver se é bom de chute a diane falou mil e duzentos eu falei setecentos e oitenta e a carinha foi oitocentos qual dos três que tu acha que ela quer que que deu o valor não não 780 mas foi quase até ela chutou a mulher que tava passando a compra ela deu um chute lá ela chutou 790 chegue na casa da bonita a barça que se embarcar e 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 aí aí e aí e e aí Organizamos tudo, organizamos e, véi, o que eu ia falar pra vocês é que esse mês foi o mês de aniversário da minha prima, tipo, foi da prima, foi do Evandro, foi da Ayla. E eu não falei nesse vídeo pra vocês, mano, mas nesse mês de maio também foi aniversário da minha irmã, da minha mãe. E eu mandei um presentinho pra eles também, olha aqui, minha irmã. E, véi, quer agradecer muito a minha irmã, mano, era incrível. Ela fez uma surpresa pra minha mãe, tipo, sem ela saber, olha, eu tava combinando com ela tudinho aqui, ó. A mãe ficou muito feliz, olha só, véi. Eu dei, ela comprou o Cine lá, fez uma surpresa bem top, a mãe se emocionou. Isso aqui foi quando ela tava comprando junto com o meu cunhado, então eu quero agradecer muito a minha irmã, meu cunhado, são incríveis. Eles fizeram essa surpresa pra minha mãe, a mãe ficou muito feliz. O importante é que eles gostaram e que deu tudo certo no final. Vou comprar um presentinho pra Ayla, ó. Olha só, mano, essa casinha aqui, tipo, pra fazer comidinha. E, véi, ela faz um monte de coisa, ó. Tu liga aqui, ó. Ela sai fumacinha aqui, né, prima? Ó, sai, faz um monte de barulhinho. Véi, isso aqui foi um rim também, mas tá aí, ó. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui sai fumacinha. Teve um dia que ela fez um ovo frio pra mim comer aqui, ó. Tive que comer. Ela fez. Aí, é prima. Aí eu fui dormir, né, quando eu acordei de manhã. Aí a prima, né, tu não comia até o ovo que eu fiz. Ai, também deu essa boneca aqui, ó. É, a boneca que a Jane comprou. Que caiu que deu e tu levou outro. Sim, a Jane deu esse. E ontem foi o aniversário da Bonita. A gente comprou um kit da Natura pra ela. Da Avon, foi da Avon? Foi o kit da Boticário. Comprou pra gente, não sabe nem a marca que comprou. Porque tudo é igual. Da Boticário. Da Boticário. Na Natura, Boticário. É tudo caro, mano. Da Boticário. Eu só sei que foi caro. É Boticário. E esse aqui foi o presente, mano, que eu dei pra minha prima ontem. Foi esse daqui. E esse daqui foi do Evandro. Enfim, mano, foi essa a surpresa que a gente fez pra ela. Fizemos surpresa ontem, fizemos hoje. Essa comprinha pra ela, né, Vi? Ela merece. Ela merece essa unha ganeira aí, minha filha. Ganhou um iPhone. Ganhou. Ai, a gente não contou isso. Ela ganhou o iPhone do Evandro. O Evandro deu o iPhone pra ela, mano. O Evandro é o esposo dela. O esposo dela, ó. Ó, o primeiro iPhone que ela ganhou. Top. Agora é só isso, velho. Só curtir o momento, os dias deles aí, de felicidade. E é isso, gente. Segue, compartilhe aí. Deixa o like. Deixa o like. E as curtidas. E tem que ter o... Deixa o like. E é isso, mano. Tamo junto. E aí, man. E aí, man. E aí aí, man.